E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez pra ver a loja e o show de hoje Basicamente a loja é a do Destiny, então temos aí skins muito sagazes e bonitas Menos isso aqui, isso aqui eu não gosto, não sei porquê E uma comemoração ainda Na tigelinha, essa tigelinha ela era diferente antes, ela tinha mais cor por dentro e tal, não sei porquê que eles mexeram Mas enfim, temos o banner e duas coisinhas aí, dois nomezinhos Valentão Marrento e Mestre das Fissuras, eita pé Depois individualmente a skin vem por R$800, o negocinho aí, o Ghost R$400 e a comemoração por R$700 E tem o resto aí das skins por R$1200 também, sempre vem esses dois packs Esse também é bem bonitinho cara, eu fico bem na dúvida qual que é mais legal Só que o outro tem a comemoração né, então vai do gosto de cada um Mas também tem um nomezinho, Estratégia do Salto Triplo Referências E individualmente R$800 as skins também, ok? E referente a loja é basicamente isso E o show de hoje é o celebra... nem carrega a foto É a celebração da equipe Vou jogar aqui no vídeo, também vou jogar na Twitch, lá na live, às 13 horas Então se você quiser colar e jogar comigo, só aparecer lá, tá na descrição O link da roxinha, bora Eu não sei o quão longe eu vou chegar aqui, mas eu vou indo Ainda mais que esse modo realmente não é feito pra você jogar com aleatório, sabe? Dá pra ver aí né? Como o The Goat desenha bem Ah mano Ah, dane-se Caraca, que vacilão velho Meu Deus Pô, a mesma face Ah não Ah, caraca cara Ah, esse aqui Meu Deus Pelo amor de Deus E lá vamos nós Cara, pelo amor de Deus Eu só quero fazer um vídeo Só isso Para de pisar errado aí É só um videozinho, cara Só isso Aleluia Um desenho Aí Tá indo, cara Aí Só mais um Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Eles ficam correndo igual barata tonta Caraca, quase que não deu Meu Deus Ah Que isso Já era Ai caraca, cara Nossa Só Só pelo vídeo Não jogo isso sozinho mais Recomendo ninguém jogar Pelo amor de Deus Joga comigo na live então Lá na Twitch É nóis E um agradecimento a todos os outros membros que apoiam o canal Além dos subs da Roxinha Valeu E fui E aí E aí